Galera, 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 meus amores do Brasil, baronil, cá estamos aqui mais um dia no nosso querido Minecraft. E junto comigo, lá embaixo, dá aquele zoom, editor, nós temos a Authentic Games. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic. Vocês estão de boa na lagoa, velho? Ó, eu acredito que eles responderam que sim, ô, Tulhão. Mas, família, só vou falar o seguinte, deixa aquele gostei no vídeo pra ter mais batalhas assim no canal com outros youtubers, tá certo? Ó, já, já, deixa o gostei. Tulhão, como que vai funcionar? Diga aí, Pocão, eu imaginei que fosse uma batalha, né? A gente vai quebrando aqui o Luke Block, enquanto a gente quebra e daí o outro vai fazendo outra coisa, certo? Exatamente, você vai quebrando a ilha e em algum momento você pode falar, estou preparado. E dentro do baú... Pocão, deixa na minha mão, vê se eu consegui de longe, velho, que eu já tô preparado já, ó. Eu tô vendo uma espada de diamante, eu acho. Ó, mano, já olha isso aqui, olha esse machado de diamante já também, ó. E eu, Spock, eu estou preparado, velho. Não, cês pera lá. Aqui, ó, dentro do baú, você viu que você tem coisas boas, né? Eu tenho um Luke Block de muita sorte e também tenho um baú com loot aqui, velho, é isso, né? É, exatamente. É o baú, é um presente do nosso querido ferreiro do Minecraft. Só que Tulhão, faz favor pra mim. Coloca aquele comando lá pra gente não perder os itens, tá certo? É, pode deixar, Pocão, eu coloco aqui, ó. Isso. Game Ruler, inventory, beleza. Tá na mão, Pocão. Ó, eu posso falar que eu já tô armadurado. Já colocou? Já, já, já coloquei armadurado. É, tô armadurado. Agora pode começar a quebrar os Lucky Blocks, tudo. Só que... Eita, nós! Saiu, mano! Saiu, Pocão! Pocão, meu Deus! Ele tá lá passando mal, velho! Tem um zumbi aqui em cima. É o Bob, cuidado! Peguei a minha espadinha. Uh, Pocão! E eu vou guardar até isso aqui dentro, velho. Porque se eu perder... Ai! Ai! Tem o baú, por quê? É... Tem perigo de spawnar coisas em cima do baú, né? Nossa, Pocão, eu preciso dar um jeito pra proteger o meu baú de tudo quanto é jeito, velho. Porque eu peguei umas coisas muito boas dentro dele, vai. Ó, ó, já tem o diamante. Tá, ô Lobinho, eu vou tentar te usar daqui a pouco, tá? Mas pera aí. Eu vou pegar madeira, porque eu não quero que essa madeira suma, porque ela vai ser minha ponte até você. Eu consegui um lobo, velho. Ai! Consegui, consegui. Ó, Poc, eu peguei uns Diamonds and Sky aqui. Cara, eu só tô com medo de abrir meu lucro aqui do lado. Uh! Poc Potter, mano! Meu Deus, outro poço, velho. Meu Deus, calma aí. Ó lá. Eu vou falar pra você que eu tô ferrado, viu? Tá saindo um bicho, saiu um cavalo voando aqui, Poc. Ah, um cavalo zumbi? É. Nossa, caiu lava, caiu lava. Nossa, mano, essa ilha... Ó, minha ilha tá toda estabanada já. Ah, o bom... Ah, pô, se eu ficar com os itens no inventário, eu não perco eles, né, velho? É, exatamente. Por isso que eu... Tem que saber que o... Eu não lembrar que o Inventory Tour tava ligado, velho. Aí, beleza. Nossa, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Salvei o cachorrinho. Putz, mano. Tá pegando muito fogo, velho. Eu preciso de madeira, mano. Não tenho madeira. Calma aí. Ó, isso daqui ia ser bom. Nossa, então, pegou um negócio ali. Aí, ó, peguei... É, o cachorrinho foi nasce. Nossa, poquinho Gameplay, velho. Acabei de pegar um negócio aqui que você tá ferrado, velho. Não, olha isso, galera. Eu tenho bloco, eu tenho coisa, eu tenho um monte de coisa. Só que eu não tenho madeira pra fazer. Uma crafting table, mano. Nossa, poquinho Gameplay. Nossa! Eu tenho uma madeira. Eu tinha uma madeira, velho. Só que a madeira que eu tinha, eu transformei ela em outra coisa, pô. Olha, eu tava precisando de uma madeirinha. Uma madeirinha. Calma aí. Aí, meu Deus. Peguei aqui. Aqui tem madeira? Sai pra lá, Luke Village. Aí, meu Deus. Não, aqui tem coisas de redstone só. Ah, meu irmão. Aí, peguei, ó. Se bem que eu tenho um arco agora, né? Não, peguei aqui, mano, algumas obsidias. Ai, meu Deus. Caí numa trap, poquinho. Não! Não, não, não. Teio uma trap, velho. Não, não. É, eu posso falar que essa explosão foi boa. Pocão, maturidade. O que eu tenho maturidade pra você? Maturidade, o ato de reconhecer coisas sem ficar ofendido. Como assim, poquinho? Enquanto tá cagada. Que você reconheceu o erro, você tem maturidade. Mas é só nisso per... Nossa questionada! O quê? Como é que tem, quais são as formas de a gente ter maturidade também, Pocão? As formas... Ó, agora eu tô espalhando e morrendo sempre, velho, que eu vou ter que ir, Pocão. Eu tô entrando no Game Boy Juice só porque eu perdi meu spawn point em cima do meu baú, velho. Eu não sei falar formas de maturation. Pocão, você acha que todos nós deveríamos ser maduros, velho? Com certeza. Pocão, então eu sou maduro, velho. Eu sou maduro. É assim, meu pai fala, quando muito maduro cai da árvore, né? Não, Pocão, mas eu sou maduro. Olha que o vinho aqui, mano. Ah, mano, eu desisto, mano. Pocão, eu tenho um jeito de diamante, eu tô no mesmo caso que você, velho. Só que eu não tenho nada aqui pra me dar, mano, uma picareta, velho. Não, eu queria uma madeira. Eu queria uma madeira, velho. Nossa, eu morri, morri. Mori, morri. Não! Putz, cara, morri. Olha, eu posso falar um negócio pra você. Você tá quase ferrado. Nossa, mano. Ó, Pocão, joga isso fora. Meu Deus, ó. Tenho aqui... Pocão, onde você tá? Ah, você tá dentro da pirâmide? Tô, tô. Aparece aí rapidinho, mano. Aparece aí só pra eu poder te ver. Calma aí. Tá. Ai, que guerrinha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô dentro do meu castelinho, não tô? Tô vendo. Tá, vê se vai sair um negocinho com fogo aí, ó. Pera aí. Sim, sai uma flecha. Sai fora, meu irmão. Mas tá pegando fogo? Olha lá, pegou fogo. Sai! Mano! Toma, Spock. Nossa. Toma lá. Toma lá. Eu não consigo atirar. Aí, ó. Toma outra. Aí, mano, ó. Toma o pauão. Quer saber? Ó, isso daqui, ó. Poção de felicidade aqui, ó. Coelhos. Quero madeira. Quero madeira. 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 Mano, eu nunca pedi tanto uma árvore. Na minha vida, mano. Nossa, velho. Pô, que gameplay, velho. Eu tô pensando assim, Pocó, faze isso. Pocó, se eu te falar se eu tô passando na minha cabeça, acho que não dá pra passar no vídeo, não, né, velho? Não dá não, tu. Tem coisa que a gente tem que só pensar e aceitar. Mas, Pocão, eu não consigo só pensar e aceitar. Eu tenho que perguntar das coisas, Pocinho. Então pergunta aí. Ó, eu tô, então já que eu tô, mano, pronto, a minha primeira pergunta é, você tá pronto, Pocão? Eu, ó, eu tô, eu tô, já tô caminhando sentido a você. Então, ah, a gente tem que se encontrar pra batalha? Com certeza. Ah, então calma aí que eu tenho... Nossa, Pocão, eu vou fazer... Mas eu não tenho nem bloco suficiente pra chegar em você, velho. Mano, a minha flecha não consegue chegar até aí. Puts, mano. Ah, eu vou subir de novo aqui. Calma aí, velho. Meu Deus. Aí, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Aí, Pocão. Aí, meu Deus. Ah, eu tenho obsidian. Obsidian serve pra eu poder chegar até você, Pocão. Galera, já tamo indo. Tamo caminhando sozinho. Pela rua. Vou colocar aqui, ó, minhas obsidian... Pocão, é o que eu tenho pra chegar até você, velho. São blocos de obsidian. Não, você tá rico nas obsidian. Ah, mano, só vem, Pocão. Só vem... Ah, vai, Poc Potter, ó. Vou, tô indo. Vou colocar de dia, time 7.0. Porque a galera não merece cabelo hoje de noite. Ô, eu tenho uns look block aqui ainda pra abrir, velho. Não, você não tá ligado o que eu vou aprontar pra tu. Pocão, é... Ah, eu tenho um look block de muita sorte. Nossa, ele me deu uma enchantment table. Eu vou usar ela também. E aí, Pocão, tá pronto? Oi, tudo bom? Não, não pode ficar. Não pode fazer isso com o coleguinha, velho. Isso está proibido. Não! Ui! Ai! Mas tá invisível, velho. Snowfall? O que é isso aqui? Pô, só é isso? Pocão, eu tô caindo devagar agora. É Fire Felling. É, ela... Tipo, você não toma dano quando você cai, né? É. Aí, ó. Beleza. Peguei aqui, ó. Ô, ô. Ai, 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 ai. Nossa, pera. Calma aí que eu tenho um negócio aqui, velho. Eu tenho um negócio que eu tenho medo de usar. E aí, Pocão? E aí, mano? Tá bem longe, velho. Quer uma ajudinha aí, velho? Não! Quanto é que foi, velho? Aí, ó. Toma. Ai, errei. Errei. Nossa! O bom que eu tô com aquele negócio de cair devagarzinho, nem tá indo. Não, não, não! Não, não! Eu tô ainda caindo! Não! Já era, vídeo, ó! Já era! Caraca, mano. Eu não acredito que eu caí em Pocão. Já era, mano! Nossa, mano. Respeita o copo! Uh! Nossa! Mano, galera, eu posso falar pra vocês. Vitória é mais fácil que essa. Não existe! Não existe! Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte, galera. Se vocês explodirem, eu gostei. Deixarei aquele gostei brabo! Eu vou dar uma chance pro Authentic Games. Eu vou deixar ele ter uma revanche, tá certo? Pra se explicar melhor. Então, beijo, família. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Mano Pó. Se inscrevam no canal do Authentic, esse daí que tá aparecendo na tela pra vocês. Tamo junto até depois do fim. Se despede da galera, Tulião. Valeu, galera. Tamo junto. Foi massa, o Pocão é uma batalha. E é nóis, K-Royce. Valeu, um grande abraço e fui. E é isso aí, galera. Clica na setinha aí pra acompanhar o último vídeo do canal. É nóis. Tamo aqui, galera, com mais um vídeo de Uno pra vocês. Já que vocês gostaram tanto e o negócio foi brabo do brabo, como vocês tão vendo, aqui junto comigo, eu tenho ele, Authentic Games. Pronto, voltei, revoltei, Pocão. É, sorte poeirinho, né? Que jogou duas vezes na mesma rodada. Já pegou mais quatro. Eita, mandou um beijinho? Mandou amor pra mim? Ó, eu vou falar assim, ó. Me dá uma curtida, velho. Vou mandar um beijinho. A Rani tá demorando ali. Vai, Rani. Ó, a Rani tá devagar, meu irmão. Rani, Rani. Beijo de jogar. Tá, vou mandar um zerinho aqui, Pocão. Será que o zerinho vai? Ó, doisinho, doisinho. Ó, eu consigo ver suas cartas, Poc. E aí, Rani. Pocão dai, Rani. É isso aí, Renová. É isso aí? É isso aí? Tchau.